Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença entre os cassetes HG62, que é esse aqui, e o HG50, que é esse aqui. Então vamos lá. Esse HG62, ele veio na minha bicicleta, que é uma bicicleta de 2012. O que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que eu perdi a conta de quantas quilometragens esse cassete durou. Semana retrasada eu fui pedalar, estourou minha corrente, acabei comprando uma nova, é uma HG95, preço do brinquedo, 200 reais, comprei no Mercado Livre. Coloquei no cassete, ele está com os pinhões menores desgastados, corrente começou a girar em falso, e lá fui eu pesquisar outro cassete pra comprar. Eu quase não achei esse HG62, tem o HG50. E eu procurei, muita gente disse que era a mesma coisa, mas não pode ser, cara, pelo seguinte, esse cassete aqui, ele é bem mais pesado, ele tem 456 gramas. Enquanto o HG50, ele tem 383 gramas, ou seja, esse aqui é bem mais leve. Então vamos lá, vamos ver a diferença aí. Primeiro, esse aqui é mais pesado pelo seguinte, repara na construção dele, a aranha de metal dele, está vendo? É como se tivesse duas, uma colada na outra, depois vem mais uma. Ou seja, ele é um cassete bem mais parrudo, certo? E consequentemente bem mais pesado, pesa quase meio quilo isso aqui. Já o HG50 não, vou filmar aqui por trás. Mas, repara bem pra vocês verem como é que é a aranha de metal dele. É uma, é única, né? Ela tem um vazamento no meio aqui, tudo pra redução de peso. Então não é o mesmo cassete, certo? Eu não sei quanto é que vai durar esse H50 aqui. Mas eu sei que o HG62, ele durou muitos quilômetros. Nossa, eu peguei essa bicicleta, foi em 2016, o que eu andei com ela, veio dar problema agora em 2020. Então repara só pra vocês verem, ó. A qualidade desse cassete aqui, ó. A qualidade do HG50. Então assim, pra resumir, o HG62, ele é mais pesado. A qualidade de construção dele é mais reforçada. Em termos de durabilidade, eu não tenho nem o que comentar. Durou, acho que mais de mil quilômetros. Deve ter durado uns dois mil quilômetros esse cassete aqui. E o HG50, ele é bem mais leve. É uns setenta e, acho que setenta e três gramas mais leve. E agora, quanto a durabilidade, eu não sei afirmar. Vou testar agora. Acabei de colocar na bicicleta. Paguei nele duzentos e setenta. Essas peças, elas são praticamente o arroz com feijão da mountain bike, né? É um cassete de onze dentes por trinta e seis dentes. Coroa de três, né? Três coroas. E mesmo assim, o preço das peças são esse absurdo aí. Mas tá bom, a bicicleta tá funcionando muito bem. Espero que tenha dado pra mostrar a diferença entre os dois cassetes. Um abraço e até a próxima.